O Wesley Safadão é um dos cantores mais famosos do Brasil na atualidade, e não só isso, é um dos maiores investidores do mundo rural também. Ele tem um grandioso Aras que vem fazendo muito sucesso e ganhando muitos prêmios, com cavalos que valem milhões de reais. Mas recentemente ele fez uma nova aquisição que surpreendeu a todos desse meio, isso porque ele mandou fazer uma grandiosa carreta personalizada e luxuosa para o seu Aras. Ela tem tudo o que se possa imaginar e parece uma mansão sobre rodas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer essa bela carreta por dentro e por fora, pois o próprio Wesley Safadão fez um tour mostrando tudo. Então para começarmos, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, é de graça para você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora bora para o vídeo! Antes de conhecermos essa carreta luxuosa e inacreditável do Wesley Safadão, temos que entender para que ele precisa dela, e conhecer um pouco de seu Aras. O Wesley não esconde sua paixão pelo campo, ou melhor, pela criação de cavalos da raça quarto de milha. Há anos atrás, o cantor investiu em uma propriedade onde abriga o seu Aras, com seu cavalo milionário. Ele vem fazendo sucesso e já foi consagrado campeão das pistas. A fazenda está localizada na cidade de Aracoiaba, a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza. A mega fazenda tem um amplo espaço, e abriga o Aras WS, açudes para tomar banho e até uma cachoeira. Conta também com pista para vaquejada, estrutura para leilões e pistas de treino. A fazenda é um recanto, como diz o cantor. O local abriga o mito Dom Príncipe Bar, um dos maiores investimentos do cantor, um garanhão milionário. Além de disputar campeonatos de vaquejada com alguns de seus animais, o forrozeiro participa de leilões e investe alto na aquisição de cavalos para competição e reprodução. O primeiro grande investimento de Wesley foi justamente nesse cavalo campeão Dom Príncipe Bar. O equino começou a ser destaque no campeonato Portal Vaquejada. As vitórias consecutivas chamaram a atenção do público, dos criadores e da mídia. E por isso, a equipe de Wesley não mediu esforços para comprar Dom. No leilão promovido pelo rancho Love Horse, o animal foi arrematado pelo rancho WS por 2,2 milhões de reais, em 40 parcelas de 56 mil. O valor, segundo os portais especializados em leilões, bateu o recorde nacional da raça quarto de milha. E não é de hoje que ele entende desse negócio. Foi em 2019 que o cantor realizou o primeiro pregão de animais do Aras que ele possui. O cearense faturou 12,7 milhões em uma noite. O destaque também foi para o cavalo Dom Príncipe, cuja venda dos seus filhos rendeu ao cantor 2,3 milhões em lances. Safadão leiluou 360 coberturas do campeão de vaquejada, totalizando o faturamento de 2,3 milhões. Também foram ofertados 36 lotes de animais, sendo 4 filhos do mito Dom Príncipe Bar e 3 lotes de embriões com as genéticas mais consagradas do quarto de milha. E a nova carreta do Aras WS é incrível, gigantesca e luxuosa. Ela tem tudo o que se possa imaginar e o próprio Wesley Safadão mostrou ela por dentro e por fora. Dê só uma olhada. Agora vamos lá, vamos conhecer por dentro. Carreta WS, Copa Dom Príncipe, começa quarta-feira em Souza, na Paraíba. Chama. Conhecendo por dentro agora o que a LM Preparações preparou para nós. a partezinha da cozinha. Chama. Carreirinho. Isso que é o padrinho, né? Isso. Isso. Olha aí, quem rai no comando Olha aí, macho Aperta de novo Aperta com força, compadre Aí, turma, tá visto? Agora desmontar E partir direto pra Souza, na Paraíba Primeira etapa da Copa Dom Príncipe Depois Boi Nelore Depois Rufina Borba E encerrando, presenteando o primeiro lugar Com uma rã Galera da Gêmeo Rodas Um grande abraço, Gêmeo Rodas Galera da Magno Tires Eita pneusada, diferente Vamos junto E bom, concluindo o raciocínio Na quarta etapa, lá em Surubim No sábado de Surubim Onde vai ter show do Safadão também A gente vai presentear o primeiro lugar Que tem o filho do Dom Príncipe O filho do Dom Príncipe Campeão da Copa Dom Príncipe De vaquejada A comemoração, 20 anos Vai ganhar uma rãzinha, viu? Diferente De tudo e de todos Aras WS Ele aproveitou as pausas nos shows Pois vários de seus familiares Postaram mensagens nas redes sociais Pedindo orações e explicando Que a situação estava séria Mas sua vida já voltou ao normal E ele ainda tem muito a fazer Pela música e pelo meio rural E aí, gostou de conhecer a nova carreta do Wesley Safadão? Deixe aí nos comentários o que você achou E se gostou do vídeo Deixe seu gostei e se inscreva no canal Isso é muito importante para nós E para mais vídeos incríveis como esse Basta entrar em nosso canal Fatos Rurais Lá tem mais de 150 conteúdos Que você vai gostar também Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau